A VÉSPERA DE NATAL Ele recebeu instruções, ajustou seu revestimento anti-fragmentação e partiu para a nevasca. Ele prosseguiu por horas, movendo-se persistentemente em direção ao seu objetivo, não parando nem por um segundo, até que ele ficou preso. E embora mais tarde ele tenha dito que estava apenas descansando, na verdade ele não conseguiu sair dali sozinho. O assistente mais jovem decidiu que não podia ficar sentado de canhão cruzado. O VK correu para ajudar. Só que o entregador não era pesado, era super pesado. Não tinha escolha. A festividade tinha que ser salva. E foi assim que o pequeno tanque seguiu a Estrela-Guia. A atmosfera não era exatamente festiva. O perigo espreitava o nosso pequeno a cada esteirada. A estrada passava por uma ravena onde quase não havia vento. Um local agradável para descansar e refrescar o motor. Mas o pequeno tanque ainda não sabia de quem era aquele covil. O rugido tirou o imortal da hibernação. E ele ficou chateado. Ele estava empurrando o nosso corajoso garoto contra a parede. O fim parecia iminente, mas então... O Maus. Ele saiu e seguiu a trilha. O Grandalhão fez sinal para o nosso garoto se afastar. Ele ajustou seu revestimento anti-fragmentação mais uma vez. E o VK, bom, ele só podia fugir. Ele foi muito rápido. Ele podia sentir que estava chegando perto. Ele estava chegando até... As garagens festivas. Ele conseguiu. E aqui, só tinha neve. Não tinha luz. Hum, eu acho que é tarde demais. Mas não era. Ele chegou na hora certa. Junto com a eletricista. Porque esse feriado é pra todos. Ele nos une. E proporciona momentos felizes para compartilharmos. Afinal, quando mais milagres acontecem, se não no Natal? Abra seus presentes. Faça um tempo com seus entes queridos e... Seja feliz. Feliz Natal, tanqueiros! Depois do final de vídeo. Vamos lá. Fim, ela já conhece! Eu amo. 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 Obrigado.